Quem chegou no servidor chinês, a Mayura de Pavão, finalmente, o Clopipé que eu mais gostaria que fosse lançado, agora está com gameplay disponível para teste. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do NEM Distance Awakening, então bora conferir o que essa Mayura de Pavão é capaz. Então, aqui na tela vocês já podem ver o bônus dela, 220 de ataque cósmico com mais 500 pontos de vida. Vamos conferir também o tanto de bônus que ela ganha aqui por cada peça, né? Ela tem 6 peças, infelizmente. Aqui nós ganhamos 60 de alguma coisa, aqui também ganhamos 5% de alguma coisa. Geralmente 5% é acerto de status, se eu não me engano, ou dano cósmico, né? Só que eu não sei colocar a tradução aqui, não. 50 aqui também, né? De alguma coisa deve ser... Será que é velocidade? Eu acho meio difícil. 55%, 500 deve ser pontos de vida, aqui 1.000 deve ser pontos de vida também, né? Então, isso aí é tudo que a Mayura de Pavão pode receber de bônus. Então, vamos conferir o que teve de alteração da Mayura de Pavão. Literalmente, se vocês não sabem, porque eu descobri hoje, eu acredito que a maioria não deve saber, sim, a Mayura já foi bufada no servidor global, ou seja, ela sofreu um balanceamento das suas skills, tá certo? Então, olha só isso daqui, agora eu vou mostrar a minha tela do global. Sim, ela reduziu o custo dela aqui de 2 para 0, tá certo? Mas a skill dela já tem alteração, ou seja, ela só vai ser bufada na última skill. Então, vamos relembrar aqui, ataque base, nada demais. Ela aqui já teve alteração na sua skill, ela causou 300% de dano cósmico, e ganha um shield que eu não havia entendido, né? No momento que eu vi a gameplay dela lá no servidor de teste, que eu trouxe aqui as minhas impressões para vocês. Mas é porque ela já tem o balanceamento aqui da skill dela que a gente não tinha percebido, né? Outro balanceamento que antigamente ela bufava o seu ataque e aumentava também o dano que ela sofria, ou seja, ela dava um buff e um debuff nela. Ela aumentava o dano causado e o dano sofrido. Então, retiraram o dano sofrido e só mantiveram aqui o dano que ela vai causar, né? Aumenta o ataque cósmico em 50%. Então, é muito dano, por isso que ela não tem um dano cósmico muito alto aqui, para que você utilize esse daqui para depois usar essa skill. Só que aí dá para você fazer um loop também, porque ela bufa durante uma rodada. Então, ela vai ficar perdoa vez. Ela vai dar o seu ataque passivo de contra-ataque e no próximo ataque dela, que tem tempo de recarga aqui, né? Se eu não me engano, tem no soltar? Acho que não tem, não. E, no caso, ela vai dar um ataque bufado e depois vai... Ou você pode fazer, sim, um loop eterno de contra-ataque. Como eu sou um jogador ainda de maior de pavão, ainda mais um buff dela, né? Que antes tinha tempo de recarga aqui, eu não sei. Se é mais vantagem você só ficar bufando eternamente, contando contra-ataque e usando essa skill aqui só para finalizar ou não. Mas, bora lá, conferindo aqui a alteração que ela vai ter. Como vocês podem ver, aqui vai até 80%, 200% de modificador de dano que ela dá de contra-ataque. Aqui vocês já podem ver o desenho que alterou e ainda continua dos 80%. Mas, pelo que parece, no servidor global, ela foi nerfada, né? Aqui só fala o inimigo que atacou. Ela não causa dano em vários inimigos. Essa parte foi para o seu cloro de pé. Que agora podemos verificar que tem um limite de até 3 inimigos. Esse 20% é que ela vai reduzindo 20% caso ela repita algum ataque no mesmo inimigo. Por exemplo, o Thanatos atacou e o Thanatos também deu ataque em área. Ou seja, acertou a maior de duas vezes. Ela tem uma probabilidade de duas vezes de 80% em atacar o Thanatos. O segundo hit dela vai ter uma redução de 20%. Então, seria isso em resumo. Então, vou mostrar completando o treinamento dela. Que é um treinamento bem fácil. E o que é apresentado no treinamento, eu posso mostrar aqui em replay para vocês. Como já assisti para vocês, adquiri o Yoga Dourado e a Maior aqui para fazer esse vídeo aqui, né? O duelo está grátis. Então, o combinho da Maior é simples. Yoga Dourado na Maior. O problema da Maior vai ser esse. Como eu disse lá na avaliação dela, no servidor de teste. Ela ainda é muito dependente do Yoga Dourado. Ou vai depender aí do adversário. É aquela vibe de ter atacantes em área. Tipo, o Thanatos, o Hada. Aqui, por exemplo, atacam em área. Então, vai acertar a Maior, ela poderá dar contra-ataque. Também teremos aí os ataques da Torte. A Prodita. Temos aí o Araxique. Então, olha só. O alto bufei e ela deu contra-ataque aqui no nosso amigo aqui, Thanatos, tá? Ela só ativou uma vez porque só o Thanatos tinha atacado ela. Então, uma Rodada 1 bem óbvia, né? E de espatagem. Aqui é o Demisplay com Yoga Dourado. Você já pode dar ataque base, né? Com Artemis, que vai colocar duas cruzes aqui, mais os ataques. Tá vendo ó, Thanatos deu um ataque em área. Então, ela já tem aquela probabilidade de 80% de dar o contra-ataque no Thanatos, tá? Como ela vai... Então, há muito dano. Por causa do Yoga Dourado. Eu coloquei aqui o Shiryu Divino. Dá pra pôr o Shun Divino. Ou até mesmo uma Juni também. Fica aí a seu critério. Coloquei aqui o buff do Shiryu Divino por causa do Milo, né? Do Hada que atacam depois. Olha lá. Deu ataque. Voltou os contra-ataques. Voltou no Milo aqui, como vocês puderam ver. Então, ela deu dois contra-ataques. Mais um ataque normal que gerou Shield. E já perdeu o Shield também. E perdi o meu buff, tá? Então, a gameplay da Maiora é isso. Ela vai ficar jogável. Dá pra fazer alguns combos. Mas ela vai parecer mais um suporte de Yoga Dourado. Pra estratégia de Yoga Dourado. Do que uma personagem mais efetiva em gameplay mesmo, né? Então, é isso. Se você não tem Yoga Dourado, eu acho... Eu não acho interessante a Maiora, pra falar a verdade. Além do... Você ter que completar por causa do bônus. Mas ela seria uma estratégia interessante. Você gosta bastante de jogar com Yoga Dourado. Ou pra usar uma build aí diferente. Ela não fica ruim. Tá? Mas também não passa pra ficar top. Obviamente, é que o dano, né? É bem mais baixo do que os duelos galácticos. Então, quando eu despertar aí em janeiro, provavelmente. A Maiora deve chegar no final de novembro. Ela chegou no final de novembro. Então, depois do Natal, ela deve sair lá nos Coelho Divina. É, em janeiro. Talvez eu tenha Maiora aí na conta. Tá certo? Olha que ela vai causar bastante dano no Tanatos. Vamos ver. Viu, parece que ela causou três itens no Tanatos. Não deu pra entender muito bem. Mas é isso. O negócio aqui do chinês da Maiora. Comenta aí o que você achou da gameplay da Maiora. Você curtiu, não curtiu? Eu vou fazer uma gameplay agora pra vocês. Mas antes, eu espero que vocês tenham curtido na vaga do vídeo. Pra deixar o seu like. Faça a sua inscrição, se possível. Compartilhar aqui. Inclusive, eu gostei bastante aqui. Dessa build da Maiora com Yoga Dourado. É mais... Eu sou mais um melhor escorpião com Yoga Dourado. Vocês estão ligados. Então, se você está com altas expectativas sobre a Maiora de Pavão. Eu não estava com altas expectativas da Maiora de Pavão. Refletindo aí o ser de Sagitário. Ainda mais que a Maiora de Pavão. Ela é baratíssima lá no mercado. Você trocaria três a psiqui dela por um livro de habilidade. No mercado. Então, sempre achei que o ser dela. Seria um pouquinho mais fraco. Aqui dá pra eu responder. E começar a recuperar a vida com essa ouro. Mas, não. O time do cara está muito estento. Por causa... Tem um Orfeu, né? Que está no meta aí também. Ah, e tem um Shura aqui, velho. Como assim, um cara usa um Shura, né? Aqui, eu já vou dar... Vamos ver se ela vai dar os contra-ataques. Deixa eu colocar na velocidade 1 aqui. E eu vou bufala também. Acho que essa é a melhor jogada 1. Beleza, vamos ver se ela vai no Orfeu. Ah, e tem um Itamus que é counter dela. Não. Ele quer fazer até gameplay. O lance é... E aqui... Seria interessante se eu não tivesse jogado primeiro. Mas aqui, no caso... Só o Aldeba que vai atacar também a... Ah, velho. Ainda tem a Femmes aqui, ó. Cancelando meu time. É uma ridícula essa gameplay aqui. Pelo menos na roda da onda. Ele está bem horrorosa mesmo. Vai para no automático, velho. Fala certo. A mais um no automático. Espero que esse cara jogue aqui. Porque ele está com um time da hora, né? Um Shura, Doku Divina aí. Doku Divina acabou de lançar. Inclusive, isso é o vídeo de vocações. É o vídeo anterior. É o vídeo de vocações. Do Doku Divina. Beleza. Vamos lá pela milionésima vez aqui. Já tem... Espera. Quase 40 minutos de vídeo aqui. Que eu não consegui uma gameplay... Decente aqui com a Maiora, hein? Mas eu acho que esse cara aqui vai jogar. Então, beleza. Vamos aqui. Eu não sei se a Maiora tem resposta para a Atena, né? Eu acho que importa ter. Não é que a Atena... Atena incomoda, né? A Atena não seria uma das melhores opções. Eu quero estar usando aqui a Saori com o Shura Divino, né? Um combinho aí bem da hora. Inclusive, eu acho que essa luta vai... Pode demorar pra caramba, né? Ó, beleza. Foi o Kano aqui. O Orfeu. Vai atacar a Maiora. Provavelmente, né? Agora eu não sei se o tempo de resposta vai ser interessante. Bom aqui que a Saori vai curando de boas também. Agora não curou muita coisa não, né? Ó, pra gente já dar mais contra-ataque... Eu posso dar contra-ataque aqui, ó. Vou colocar na Maiora. Vou dar contra-ataque também no Orfeu, né? Vou dar o buff nela. Infelizmente, ela não deu contra-ataque em ninguém, né? Parabéns pra ela. Ó, aqui a gente vai continuar nessa vibe aqui. O que eu posso, na verdade, é tentar resetar Saori do nosso inimigo. Olha lá, ó. Tomei o ataque ali, então eu vou acertar ela. Aqui, ó. Dei de novo a Miss Play. É pra dar dois ataques base. Não, nem... Não, dois ataques base não, porque... Vai complicar ali dois ataques base, hein? Vou pensar aqui. Vamos aqui. Ovo. É que não tem muita opção pra atacar, né, galera? Aqui a gente vai dar um... Redive... Ou Yogi no Artemis. Vamos dar um Redive no Yogi. Porque a Maiora, eu acho que ela não vai aparecer tão fácil assim. Beleza, ó. O Kano e a Athena já marcaram aqui a Maiora. Lembrando que se tiver quatro, cinco atacando a Maiora, vai ter que rodar aquele teste de probabilidade. E, obviamente, vai acertar os três primeiros, né? Beleza, aliás. Tem bastante alvo. Coloquei aqui o buff. Vou colocar um buff aqui. Vou colocar o outro buff ali também. O Yogi. E aí, Ney, por que você não ativa o Felina? Porque o Felina não ativa com a assistência dela, tá? Se eu não me engano. Então, por isso que eu não estou usando o Felina. Vamos aqui no Ophil. Olha o tanto de ataque que ela deu ali, gente. Beleza. Já congelou ali com o Yogi dourado. Ah, Saori com o Espirito. Eu estou querendo usar muito esse combo também. A gente já passa um trio perfeito. Vamos anular aqui, ó. Ela já começa a tomar dano e tal. Ela é imune? Não, né? Ninguém é imune a Artemis, né, Galen? Ela já focou aqui. A Saori tem que voltar a curar, né? De novo, eu dei a cruz ali. Eu tinha que dar a cruz, na verdade, nessa situação. Por causa que... Tapa sem cruz, né? Eu dei o ataque ali também. Já consigo finalizar. Ó, top, hein? Foi top essa jogada, hein? Vamos voltar a cura aqui. Tem que curar o Shiryu, né? Agora vamos tentar aqui eliminar esse Saori. Esse Shiryu ali também vai tomar bastante, hein? Por causa dos contra-ataques do meu Shiryu. Aqui eu vou dar aquele buff. E vamos colocar velocidade de 1 aqui pra ver como é que vai ser. Contra-ataque e tal. Cara, ela deu mais de... Ela deu um hit em cada um, se eu não me engano. Ela setou 4 ali, né? Eu provavelmente coloquei gameplay aí a... Rentinha pra vocês. Mas ela acertou mais de... Quem sabe o que ali? Eu acho pra 4, hein? Não sei, não sei. Vocês tiram suas conclusões aí na edição. Eu não sei como é que vai ficar na edição. Colocar aqui de novo. Inclusive, curando o Shiryu, né? Minha Saori não tá curando, mas a gente coloca o quê? O revive no Shiryu por vir das dúvidas, né? Porque Saori é top, né? Saori é top. Por que a gente tem que focar na Saori aqui, ó. Porque, olha só, ela não consegue eliminar minha Artemis nem no Shiryu Divino, né? Mas vamos ver, ele gastou os tigres dele tudo ali, ó. Sobrou. Tigre, é tigre, os gargões, né? Vamos morrer, ó. Obrigado, né? Obrigado. Então vamos gastar nossa cura aqui por vir das dúvidas. Que o negócio aqui tá um pouquinho tenso. Vamos, então... A Saori. Ó, vamos dar a velocidade de 1 aqui. Foi nos 4. O Mila aqui, ele anulou o dano, né? Por isso que ele ainda permanece invisível. O cara apelou. Agora o Shiryu de Abadakata contra ataques. Cadê os 4 contra-ataques, Shiryu? Cadê meus buffs do Shiryu? Não sei. Mas, enfim, a Mayora faleceu aqui, infelizmente. Mas isso é um pouquinho da gameplay da Mayora. Comenta aí o que vocês acharam. Vocês ficaram hypados com ela ou não, hein? Eu curti, eu curti. Embora essa gameplay aqui foi... Bahia, né? Mas... Teve outros gameplays que eu estou testando ela. Que ela ficou bem da hora aí, beleza? E, no caso, hoje, talvez, à noite, eu devo fazer também a review do Arpia de Valentine. Ou Valentine de Arpia, eu não sei. Pra vocês verem qual o potencial deles. Se vocês têm alguma dúvida sobre o personagem. E, no caso, porque dos Classe A, né? Que são exclusivos lá no evento da Troca Unlimited. Só falta o Valentine pra trazer aqui pra vocês. Se vocês ainda não conhecem esses exclusivos de evento, né? Classe A. Vou deixar os vídeos indicados dos cards. E também o novo Classe A, que vai ser o Proc, né? O Flegias de Licaon, se não me engano. E hoje à tarde vai ter a live também. Eu jogando com o Giganto. E procurando o Doku Divino pra gente fazer o Kaasa de Libra Divino aí na live da tarde, beleza? Então, aguardo todos vocês que a gente vai disponível aí entre 1h30 a 4h. Fala lá, nem lives aqui no YouTube e nem PlaySS lá na Twitch. Tô ficando por aqui. Pra mais vídeos, vai ter os enxergados nos cards. Eles ainda estão na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho